Música Terra exulta de alegria Louva teu pastor e guia Com teus hinos, tua voz Tanto possas, tanto ouzes Vem com o lado, não refouzes Sempre sede o teu doutor Hoje a igreja te convida Ao pão vivo e na vida Vem com ela celebrar Este pão que o mundo veia O Jesus na santa ceia Foi entregue aos que escolheu Nosso júbilo cadernos Nosso amor manifestemos Pois transporta o coração Quando solene a festa unia E da santa eucaristia Nos recorda de frisão Novo rei e nova mesa Nossa páscoa e realeza Pois é a páscoa dos judeus Ela assombra o antigo povo O que é velho, sede ou louco Foja onde chega a luz O que o Cristo fez na ceia Manda a igreja que o rodeia Repetiu até voltar Seu preceito conhecemos Amém, vinho, consaremos Para a nossa salvação Faça em carne, o pão de trigo Faça em sangue, o primarino É de um tremolo cristão Se talvez não compreende Vós, ministra, tu trancetes Elevado pela fé Não é vinho, reis, vivemos Mas ao Cristo é que nós temos Então enviamos sinais Alimento verdadeiro Permanece o Cristo inteiro Quer no vinho, quer no pão É por todos recebido Não em parte ou dividido Pois em meio é que se dá Um homem como um não-vém Tanto este quanto aquele Multiplicar-se o Senhor Traz-se o louco O mal perverso Mas o efeito é bem diverso Vida e morte traz em si Pensa bem igual comida Seu que é bom bem cheio de vida Traz a morte para o mal Eis a rocha dividida Quem hesita, quem duvida Como é todo o amor da vida A partícula também Jesus não é atingido O sinal é que é partido Mas não é diminuído Nem simbola o encontrei Eis o pão que os anjos comem Transformado em pão do homem Só os filhos o consome Não será lançado aos pais Sem sinais com o pão que os anjos comem Traz-nos para o pai Traz-nos para o pai Aos portais dando comida Traz também o pão da vida Traz também o pão da vida Traz família se reunida Seja um dia reunida Ao sorrir das lábios Aos portais Aos portais Aos portais